Ainda falando da pandemia, dois shoppings aqui de Blumenau acabam de receber um importante reconhecimento como um local de turismo seguro em relação a Covid. Vamos entender melhor na reportagem do Moisés agora. As imagens são do ano passado, quando um shopping de Blumenau reabriu as portas ao público durante a pandemia. Muita gente se impressionou com o número de pessoas dentro do local e apesar do estabelecimento seguir as regras sanitárias e de lotação máxima, o fato gerou polêmica por todo o país. A dúvida que tinha se levantado na época era se os shoppings estavam preparados para receber a circulação de tanta gente ao mesmo tempo. Bom, eles já estão abertos há mais de um ano, desde o dia 22 de abril aqui em Santa Catarina. E aqui em Blumenau, dois estabelecimentos receberam um importante reconhecimento como locais de turismo seguro. Os estabelecimentos receberam o selo Viaje Mais Seguro SC, uma iniciativa do governo do estado para incentivar o turismo, na qual certifique empreendimentos que cumprem as medidas sanitárias para o combate à Covid-19. Além disso, os shoppings também receberam outro selo, o Safe Travels, um carimbo internacional com respaldo da Organização Mundial da Saúde. É de grande importância, isso comprova o quanto o shopping center é um ambiente seguro. Estamos tomando, desde o início da pandemia, todos os cuidados, seguindo todos os protocolos do governo estadual, da OMS, enfim, de todos os órgãos reguladores. E isso, como eu falei, comprova que realmente frequentar o shopping center é seguro para o consumidor. Mas atenção, mesmo com a maior segurança para os clientes aqui dentro, e com a vacinação avançando no país, não é hora de relaxar. Pelo contrário, os cuidados têm que ser mais rígidos. A circulação de vírus ainda está muito alta. A gente tem tido uma estabilidade agora, mas ainda em valores altos de transmissão. Isso é muito preocupante. Agora que tem a vacina, e essa vacina também caminhar numa velocidade maior, e aí talvez conseguir, de uma maneira geral, não só uma região ou outra, todas, conseguir ficar num nível mais aceitável.